Vem, Théo! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Sim, sim, sim. Castanheiras, Castanheiras, aqui na praça. Exatamente, é um menino. Tá bom, muito obrigada. Olha, eu já chamei uma ambulância, eles já devem estar vindo, tá? Obrigada, e agora? O que a gente faz? Ele pode ter se machucado gravemente, então pode ter quebrado alguma coisa. É melhor a gente esperar. Tantinho. Meu Deus, é meu filho! 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 Alguém chamou a ambulância pra mim! Eu já chamei, eu já chamei, eles já devem estar chegando. Filho! 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 Desculpa, Tia Manda. A culpa é toda minha, eles não vão tentar me salvar. Aqui, vem rápido, por favor. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Estava no local? Obrigado pela ajuda, viu? Por chamar a ambulância. Não, imagina que é isso. Só fiz o que deveria ser feito. Mesmo assim. Obrigada. Eu não. Eu vou junto, eu sou a mãe dele. O Mar, aviso isso, por favor. Claro. Nossa, como mãe, eu posso imaginar a dor, a inflição que a Amanda está passando. Por favor, vocês avisem a ela que eu estou à disposição para o que ela precisar. Claro, eu dou o recado, sim. Obrigada. Vai ficar tudo bem, viu? Você avisa o lenço? Claro, claro. É um absurdo. Pega lá, por favor. Claro. Pessoal, pessoal, segura o jogo aí, tá? É... Tive um imprevisto, eu vou ter que sair. Vamos terminar o jogo, a gente continua outra hora, tá certo? Mas por quê? O que houve? Foi só um imprevisto, tá? Tá tudo bem. Me conta. Meu amor, saindo daqui, vai pra casa dos campos que eu te explico tudo, tá? Pessoal, tá encerrado, tá? Vocês estão dispersados. Mini, vamos lá. Por favor. Vamos, vamos, vamos. O quê? Sofia, tá tudo bem? Não. O que aconteceu? O hotel sofreu um acidente. Ah, que acidente? Onde é que ele tá? Ele foi atropelado. Não. Ele tava desacordado. Foi horrível. Aonde, Sofia? Lá na praça. Então, vamos lá. A ambulância já levou ele pro hospital. Quem que tá com ele? Minha mãe dele. E eu tentei ajudar, mas... Tá tudo bem. E eu tentei ajudar, mas... E eu tentei ajudar, mas...